Olá, meu nome é Manuel Demir, do grupo de dança, aqui é a Gabi e a gente vai fazer uma aula de samba baseada em uma coreografia do Robinho, a F no primeiro movimento de hoje, é um gancho redondo que a gente faz com um puladinho e aí a gente faz um puladinho lateral diferente como que esse puladinho difere o meu irmão, tá? a gente vai ver agora, então o gancho redondo a gente já viu inclusive nessa coreografia por isso a gente vai passar direto e agora esse puladinho, ainda é um puladinho, ainda é um puladinho lateral a gente leva a dama ao lado, só que aqui a gente continua com a dama à frente e volta agora pisando à direita, então a gente faz a dama virar e a volta, a volta o cavaleiro vai para trás e entra no puladinho novamente e a dama entra com ele dois, três e um, dois, três e acabou então de novo um, dois, três 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 e acaba ok? um, dois, três